Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal, meu amiguinho, se inscreva agora, porque aqui você vai ter um conteúdo muito legal aqui de PES Mobile, beleza, galera? E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui, porque vocês são muito tops, meus amigos. Bom, galera, deixa eu falar pra vocês. Mano, no último vídeo, o próprio YouTube cortou o meu vídeo, cara. Como assim, brother? Faltou dois minutos de vídeo, a Konami... A Konami, mas ideia... O YouTube cortou o meu vídeo, mano. Mas beleza, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá. A gente tá aqui participando do Open Challenge, certo? A gente vai agora no desafio 3, que a gente tem que fazer 5 gols, mas a gente já conseguiu finalizar o desafio 2, beleza? Então a gente pegou adversários muito tops aí no desafio 2. E, cara, desafio 3, o bicho pega, beleza, galera? Terminando isso aqui, a gente vai pro Match Day. Match Day é muito mais difícil, muito mais lagado, muito mais pegado, o bagulho é louco. Então vamos lá, meus amigos. Vamos em busca do nosso primeiro adversário, galera. Mano, deixa muito like nesse vídeo, porque vocês não sabem quanto que o like ajuda. Tamo junto, meus parceiros. Posso contar com vocês? 1.500 likes de leve. Então, tamo junto, meus queridos. Bora pro primeiro adversário. Atualizou dados. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos pegar um cara de 1.300. André Luiz, quase 1.400, meu parceiro. Aí o bicho pega. A gente vai continuar jogando com o nosso time, né, rapaziada? Que a gente tava com o Agüero e tal. Então vamos colocar o Guti aqui no lugar do Nedved, que veio com uma situação boa. E o Kimmich no lugar aqui desse rapaz aqui, beleza? Vamos ver o time dele aqui como é que tá. Excelente time. Eu gosto, eu gosto de jogar contra essa formação, porque eu tenho muito contra-ataque, rapaziada. Será que a gente vai ter muito contra-ataque agora nesse jogo? Então bora pro jogo, meus amigos. Bom, na verdade, eu tenho até medo de enfrentar esses caras aqui, porque não é medo nem de jogar. É medo de ser um derrubador, né? Esses caras aqui tem 1.300, 1.400, meu amigo, a maioria é derrubador. Conheço até youtuber derrubador. Imagina esses caras aqui, então. Os colos. Um tabelinha monstra. Tira. Tira. Guazanete. Boa. Tira. Boa, garoto. Agüero. Vem de cabeça. Linda bola. Toca e passa, Messi. Toca e passa, Messi, que tá passando. Linda bola. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Ih, tocou pro Agüero. Tocou pro Agüero. Aí ele é atilheiro. Agüero. Boa! 1x0 pra gente. Agüero é atilheiro, moleque. O Agüero, o Agüero, o Agüero é artilheiro. Ó. Pintou, falou. Foi na onde? Vai buscar. 1x0 pra gente, rapaziada. Bom, galera. Final do primeiro tempo, 1x0 pra gente. A gente tá jogando bem. O cara deve ser de algum clã aí, né, cara? O cara joga muito bem também. Mas ele não conseguiu nem dar nenhum chute. Ele toca muito bem a bola. Mas vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Mano, tá um joguinho legal, mano. Tá um joguinho legal. Bora lá. Boa. Excelente. Cruza. Ah, Cristiano Ronaldo cruza direito. Caramba. Caramba. Porra. Oh, oh, oh. Que isso, Cafu? Imitando aí, hein, mano? Boa. Excelente defesa. Gute. Vai, Gute. Vai, Gute. Toca lá na frente. Vai, garoto. Meu Deus. Que maravilhoso. Tocou por quão agueiro linda a bola. Eita, juiz. Ô, louco, juiz. Ladrão. Que isso, pai? Cadê? Esqueceu o cartão em casa, o apito. Foi, é. Ó, tranquilo. Ó, tranquilo. Que a vitória já é nossa, meu parceiro. 1x0 ganhamos de um cara super bom com 1.300, quase 1.400 de força. Por isso que eu falo, força não é tudo, meus amigos. Boa, galera. 1x0. Muito bom. Bom resultado. Falta só 4 gols, tá ligado? Então, bora pra próxima partida, meus amigos. Atualizou dados. E... Boa. Palestrino. 1.032 de força. Vamos ver como é que veio aqui o nosso time, meus amigos. Ué, o time veio bom. Viu o Lewandowski, veio bom. E o Kimmich. Vou colocar aqui no lugar. O Kimmich tá jogando demais, galera. Demais mesmo. Vamos ver o time dele. Ó, outra formação boa, cara. Essa formação aqui eu não sei porque a galera gosta de jogar com essa formação, cara. Não sei, mano. Essa formação aqui dá muito contra-ataque, velho. Mas vamos lá, né? Bora lá, rapaziada. Então vamos lá, meus amigos. Vamos jogar tranquilo, sem estresse. Que dá pra finalizar essa partida aqui já, hein? Vamos lá. Cafu, passou. Ficou pro Kimmich. Quer dizer, De Bruyne, né? Já passou também. Boa. Bora, Cafu. Aquele cruzamento monstro, que só você sabe. Na cabeça do agueiro. Não consegue, né? Kimmich. Sozinho. De fora da área. Chutou. Chutaço, velho. Boa. Não. Ah, Cristiano, Ronaldo. Eu não acredito que você fez isso, velho. Meu Deus do céu. Olha o handicap brisando. Vai, Ronaldo. Vambora. Vai, vai. Vai, mita. Mita, garoto. Mita. Mita. Mita, garoto. Não consegue, né? Ah, não, cara. O que é isso? Boa. Excelente. Passa, agueiro. Passa. Boa. Boa. De novo. Mais uma. Mais uma. Boa, agueiro. Boa, agueiro. Meu Deus. Ai, caramba, brother. Vai. Passa, agueiro. Tocou, passou. Tocou, passou. Isso, garoto. Vambora. 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 Vai, Messi. Faz, garoto. Faz, garoto. Boa. 1x0. Gol de Lionel Messi, meus amigos. Tá lá, meu amigo. Tá lá. Mano, o agueiro joga demais, galera. Joga demais, mano. Você é louco, meu parceiro. Hum, garoto. Olha pra quem que você perdeu a bola. Olha pra quem que você perdeu a bola. Nossa, mano. Só porque eu falei que ele era bom. Não dá pra elogiar muito, não. Mano, o agueiro joga demais, galera. Joga demais, mano. Você é louco, meu parceiro. Vai, cantei. Achei que você ia pegar. Aí é gol. Na trave, mano. Meus amigos. Ixi, rapaz. Deixa eu chutar, não. Boa. Pode vacilar. Não pode vacilar com os caras, velho. Boa. Hum. Tira. Boa. Toca lá em cima. Pô, agueirão. Linda a bola. Pô, agueirão. Ó, agueirão. Ô, louco, mano. Os caras estão quebrando o agueiro. O juiz não marca nada, brother. Caramba, mano. Toca lá. Bom, final do primeiro tempo. Poderia ser mais um golzinho aí, né? Mas o juiz tá, ó. Ladrão. Bora lá. A gente tá dominando o jogo aí. Tá dominando. Bora lá pro segundo tempo. Vamos que vamos, neném. Vamos que vamos, neném. Agueiro. Quase mais um gol do agueiro. Bolinha na área lá em cima, hein? Vamos ver quem é que sobe. Ninguém subiu. Cantê. Aí, a Cantê de primeira. De primeira. Mas foi muito fraco, meus amigos. Boa. Passando aqui embaixo. Linda a bola. Linda a bola. Só fazer. Só fazer. Hum. Pagueiro. Pagueiro. Meu Deus. Tocou no agueiro. Tocou no Kimmich. Meu Deus. A bola, mano. Esbarra em todo mundo, meu parceiro. E aí, complicou. Adriano. Boa, garoto. Ah, mano. Sério? Isso, mano. Ah. Meu Deus, mano. Ai, gente. Bom, final de jogo, rapaziada. 1x1. Que jogo... Ai, ai. Fala nada, galera. Deixa quieto. Não adianta falar mais. Ainda bem que tá acabando essa porcaria desse jogo já. Vai pra 2021 que vem o pior que esse ainda. Bora pra terceira partida. Tem que fazer três gols agora. Atualizou dados. Vamos lá, meus amigos. Vamos ver. Olha lá. Juventus. Bará. Fude. Burifaldi. Sei lá como é que é o nome do time dele. Vamos ver como é que tá o nosso time aqui, meus amigos. Tomara que o agueiro venha bom. Nossa, o agueiro veio destruidor. Bom, o Kimmich aqui vai ter que ficar no lugar do Kanté, infelizmente. Beleza. O resto do time tá bom. O Guti também veio bom ali. Beleza. Vamos ver o time do nosso adversário. Nossa senhora, bro. Caralho, cuzão. Todo mundo agora tem destaque no bagulho. Olha essa zaga aqui, mano. Não passa nem Wi-Fi. Mas vamos lá, meus amigos. Eu aposto no meu agueiro. O agueiro é top demais. Bora lá, meus amigos. Então vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos jogar. Vamos pra cima dele. Vamos ver. Tomara que a gente consiga fazer três gols. Será? Vai, Cafu. Eita. Oh, passe. Gente. Olha, Ronaldo. O Ronaldo tá sumidaço do jogo, brother. Caramba, mano. Não é de hoje não, hein. Não é de hoje não. O Ronaldo tá... Já sabemos que temos um chutinho aqui, hein. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu, cara. Agueiro. Toque e passa. Toque e passa, meus amigos. Toque e passa, agueiro. Tem que fazer esse gol, brother. Mano, o cara só sabe dar chutão, brother. Mano, do céu, cara. Ah, mano. Mais uma não. Meu Deus, mano. Chega. Chega de dar gol para os caras. Vambora. Meu Deus. Vai, agueiro. Vai, agueiro. Vamos, agueiro. Se esconder atrás do cara, mano. Ah, mano. A gente fez... Ai, mano. O cara só sabe dar chutão, brother. Eu vou perder para esse cara aqui ainda, velho. Vou perder para esse retardado aqui ainda, mano. Vambora. Olha o cruzamento que está no Ronaldo, mano. Caramba, mano. Caramba, velho. Mas é difícil fazer três gols nesse cara aqui, velho. Não tem como, não. Tá louco. O cara, mano, só sabe dar chutão, brother. O negócio dele é dar chutão. O cara está nervoso. Bora para o segundo tempo. O cara está nervoso no chutão, meu amigo. Meus amigos. Eu vou perder para esse cara aqui ainda. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. O cara só sabe... Mano, o cara pega a bola e só faz isso, meu parceiro. É que eu tenho que fazer três gols, mano. Senão eu ia engaiolar essa partida, velho. Boa, boa. Vai, Messi. Vambora. Vambora. Não é assim. Olha lá. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. E aí, gente? O que vocês têm para falar para mim? Hã? Eu falei para ele. Chama a polícia. Chama a polícia. O que você tem para falar para mim? O cara não jogou nada, meu parceiro. Nada? Vai, Guiru. Vai, Guiru. Vai, Guiru. Vai, Guiru. Vambora. 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 Não consegue, né? Não passa. Olha, mano. O cara só sabe fazer isso, mano. E eu falei para vocês que eu vou perder para esse cara, velho. Eu falei para vocês. Falei para vocês que eu vou perder para esse cara, mano. Não tem jeito não, cara. Olha, Lukaku. Olha, Lukaku. Ridículo. Gol escroto do cacete, mano. Você é louco, mano. Se eu conseguir ganhar isso aqui, eu estava valendo já, cara. Você é louco, mano. Você é louco. Você é louco. Olha o que ele vai fazer. Olha. 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 É isso aqui, escutão. Só isso. Olha o goleiro. Bora, 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 bora. Vambora, vambora. Vai, toca para o agueiro. Toca. Mais uma. Faz. Boa. Chupa. 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 Chupa, seu chutão. Chupa, seu chutão. Toma. Eu não vou finalizar esse evento agora. Mas já valeu a gameplay. No caso desse cara aí. Eu vou colocar todos os chutões que você deu. Filha da mãe. Então, bora. Vamos para cima. Vamos para cima. Que ele vai criar o chutão. Vai, vai. Olha lá. Olha lá. Boa. Agora sou eu que vou dar o chutão nessa pagaça. Sou eu que vou dar o chutão. Vai, Lukaku. Boa. Final do jogo. Não, estava impedido. Estava impedido. Eu vou tentar ganhar esse jogo no chutão também. Não quero nem saber. Não, não, não. Aqui não. Aí não. Vai. Toca lá em cima. Não consegue. Ah, Guero. É nossa, é nossa. Aí, última chance. Última chance. Dá para nós finalizar nesse evento. Vamos embora. Ah, tocou no Agüero. Linda bola. Tocou lá em cima. No De Bruyne. Chutou no De Bruyne. Escanteio. Quase que o De Bruyne fez o gol. Ai, Messi. Acabri errado. Ai, meu Deus. Vamos embora. Bom, vai acabar o jogo. Beleza. Acabou o jogo. Cara, a gameplay... Não conseguimos finalizar o evento, mas a gameplay valeu. Faltou um golzinho só, galera. Mas valeu, mano. Valeu. Top. Demais. Cara, é tão gostoso que a gente ganha de um cara desse, velho. Tão gostoso. Top demais, meus amigos. Infelizmente, a gente não conseguiu finalizar. Vou finalizar em off. Ou talvez eu faça outra gameplay. Se vocês quiserem, eu posso fazer outra gameplay aqui, tranquilo, para vocês. Tentando finalizar. Tá aí, quer ver? A gente subiu de ponto. Mas, 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 mas... Não finalizamos o desafio número 3, meus amigos. Vou finalizar em off, tranquilo. Não tem problema. Já chegamos a 2 milhões e meio de GP. Então, tá ótimo já. É isso aí, meus amigos. Comenta aí se você já conseguiu finalizar isso aqui. Agora a gente vai para o match day. Vou finalizar esse desafio em off. Não tem problema. E tamo junto, meus amigos. É tão gostoso quando a gente ganha de alguém assim, né? Top demais. Tamo junto, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se for novo aqui no nosso canal, aproveita e se inscrever. Tamo junto, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos finalizar agora o match day, que é muito mais difícil. Onde tem muito mais bugador. Muito mais zelãs também. E tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou. Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.